Vamos lá rapaziada, mais uma gameplayzinha aqui na ranking do multijogador Caiu aqui no modo zona de conflito, mapinha incursão Hoje eu vou estar testando a Type 25 épica Pentwin Essa arma aqui é Pentwin por causa da mira diferenciada que ela tem aqui na Type 25 E eu peguei essa épica na boleta, beleza? Tive a sorte de pegar ela, então resolvi estar testando No finalzinho do vídeo eu vou estar mostrando a classe E vou estar dando a minha opinião para vocês sobre o que eu achei dessa arma Se liga só na mira Pentwin, rapaziada Zona de conflito, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos concentrar Caraca I got shot UAB recon stand by UAB recon stand by UAB online Hunter killer drone on stand by Hunter killer drone deployed Faltou um tiro lá na janela Faltou um tiro lá na janela Faltou um tiro lá na janela Hard point contested Hard point is ours Ah merda Joguei foi concentrado Joguei concentrado Rapaziada, essa arma tá zoada demais, hein Cê é louco Caraca, mano Não curti, velho Type 25 está horrível, rapaziada Merda Eu slidei bem na hora que a granada veio Faltou um tiro Faltou um tiro Cara, pouquíssimo dano em Cara, pouquíssimo dano em Faltou um tiro E perdido É isso É isso É isso É isso É isso É isso Caraca mano, horrível a longa distância, você é louco meu parceiro Mano do céu, Type 25 bem ruim assim, a longa distância, tipo assim, o forte dela rapaziada é a curta distância, certo? Merda, eu não sabia que ele tava ali atrás Hard point identify, capture the objective Hard point lost Enemy shield turret deployed Hard point locked down Hard point existed GG rapaziada, peguei MVP aqui É, concentrei mais dentro aqui da zona de conflito A arma pode ser pain to win, porém rapaziada A skin épica pode ser pain to win, porém a arma é ruim demais rapaziada Olha isso, 7 de dano, ó, 24, 23, 7 Cara, é uma arma assim pra você tá jogando super a curta distância ou a média distância Tipo assim, o dano dela é muito baixo rapaziada, eu não curti muito pra falar a verdade Eu acho a arma bem fraca, não é meta e nem é usável, tá rapaziada? A arma simplesmente horrível Mas a gente pega MVP sempre, cês tão ligado É, joguei, tentei jogar concentrado ali na zona de conflito e mais a curta e a média distância, né? Tentei ruxar É, tentei jogar ruxado, né? Mas na cautela ali dentro do ponto Pessoal quitou do outro time ali Um cara quitou, né? No caso Fiz 16 kills Partidinha foi GG aí na ranked Deu bom Agora eu vou tá Esse mano aqui fez 17 kills, né? Porém eu fiquei mais tempo na No ponto, né? Na zona de conflito Classezinha de type Vou tá mostrando pra vocês Mas na minha opinião A arma tá zoada demais, rapaziada É, boca, supressor, monolítico Cano leve estendido, MIP Coroa instável, RTC Fita aderente granulada E carregador estendido de 46 projéteis Essa daqui é a classe que eu utilizei nessa gameplay Se você deixar a arma mais rápida Você pode tá modificando alguns itens aqui Pra tentar deixar a arma mais rápida, ó Deixa eu fazer uma mudança aqui, ó Só que daí você vai perder muita coisa E... Já a arma não vai ficar tão boa Aquelas coisas Você pode tá jogando assim Porém a arma vai tremer mais Vai pular bastante E você vai ter que jogar 100% ruchado Mesmo partindo pra cima dos inimigos Então na minha humilde opinião Essa arma é horrível Não é nem meta, nem usável Isso é louco Ruim demais, rapaziada Talvez essa classe dá uma melhoradinha Pra você jogar ruchando Mais a curta e média distância, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Deixem um like, inscrevam no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau